Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu domingo, que Deus te abençoe demais. Você tem um dia lindo, um dia abençoadíssimo. Lembre-se que está chegando os 52 dias, dia 7 de julho, início do propósito dos 52 dias para restauração, restituição, renovação total da sua vida. É para você, esse propósito é para você, é um ponto de virada na sua vida. Efésios 4 diz assim, quanto antiga maneira de viver, quer dizer, conduzíamos a nossa vida. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, quer dizer, desses velhos pensamentos, sentimentos, atitudes, que se corrompe por desejos enganosos. Cuidado, porque os meus desejos têm que estar alinhados com a palavra. A serem renovados de modo de pensar. A renovação é no modo de pensar. a revestir-se do novo homem. Eu posso ser um novo homem? Eu posso ser. Você pode ser uma nova mulher? Pode. Independente do seu passado, independente do que você fez, independente do que você viveu. Criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade provenientes da verdade. A velha criatura, ela está aí, pronta para assumir o lugar dela, assumir os desejos enganosos, nos destruir através de desejos enganosos. O velho homem, ele nos engana, nos leva a fazer coisas que nos prejudicarão. É só você olhar e dizer assim, o que de bom trouxe a você o velho homem? Quais as boas lembranças que você tem dos resultados que o velho homem produziu? Agora, o novo homem é aquele criado à imagem de Deus. É importante que você esteja consciente que você passa a se parecer com Deus. Então, eu me pareço com Deus? Eu ando de acordo com a palavra do Senhor? Tem aqui uma mensagem para nós. Homem novo, vida nova. Velho homem, velha vida. É simples assim. Vista-se do novo homem para viver uma nova vida. Para ser semelhante a Deus. A sua imagem, santidade. Ser semelhante a Deus em tudo e viver a vida gloriosa, poderosa que o Senhor tem para você. Você pode ser um novo homem a partir de hoje. Você pode ser uma nova mulher a partir de agora. Você pode. O Espírito Santo, ele espera de nós essa consciência, verdade e autorresponsabilidade. Muitos acabam por falta dessa consciência e dessa autorresponsabilidade. Muitos acabam permanecendo no mesmo lugar. É uma frase que nós sempre dizemos. Se nada mudar, nada mudará. Então, escolhe um estilo de vida incrível, poderoso, extraordinário, de excelência. Chega de ser mediano, chega de ser miserável, chega de ser meia boca. Vamos viver um estilo de vida extraordinário. Pense nisso, que o Espírito Santo fale melhor às mentes e aos corações. Que Deus te abençoe demais, que o Espírito Santo te enche de força, de sabedoria, que te dê consciência, autorresponsabilidade e que você tome a decisão. Eu serei um novo homem a partir de hoje. E assim será. Que Deus te abençoe e até a próxima. Música 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 Música